Música Decorreu no passado sábado mais um convívio entre os antigos alunos do Colégio Nuno Álvares Pereira. 84 anos após a fundação daquela que foi uma das mais prestigiadas instituições de ensino do país, são muitos ainda aqueles dos cerca de 40 mil que passaram pelo colégio que, ano após ano, se encontram para recordar o tempo em que foram ali alunos. Uma vez que o 1º de dezembro deixou de ser feriado, o encontro passou para o fim de semana seguinte. Realizou-se, dessa forma, um convívio de aniversário com a habitual concentração na Várzea, seguida de um grande porto de honra no edifício do turismo e a concentração na parceta Dr. Raul Lopes com a homenagem ao fundador do Colégio Nuno Álvares Pereira. Seguiu-se o almoço este ano na Quinta da Gracinda. Nesta edição o programa contou com um momento importante, precisamente, a assinatura de um protocolo para a cedência de um espaço no antigo colégio para a instalação do espólio do CNA. Hoje é um dia muito importante para nós, para os antigos alunos, do CNA, pois acabamos e iremos assinar, e iremos assinar, e aqui estamos acabados, eu pensava que eu sou o último a falar, que o último é sempre o melhor, mas seria o primeiro, iremos assinar um protocolo que irá permitir a criação de um espaço de memórias e da mística, começando pelo monumento único nos colégios de tomar, em tomar em todo Portugal, em todo o mundo, certamente, refirmo à Torre e à Cabra, a semelhança da Universidade de Coimbra, não fosse o Dr. Raul Lopes um estudante de Coimbra. Às sete da manhã, a Cabra, e o Quinho da Fora reconhece isso, ajudava os turminenses a acordar, ouvia-se em toda a cidade. Esta foi uma casa de ciência, da cultura e da educação, mas também da responsabilidade do rigor e da excelência, esta foi uma casa de formação de homens e mulheres, uma lenda num sistema educativo, que se espalhou pelos quatro cantos do mundo, onde houvesse um português. Aqui nasceram professores, escritores, juízes, altas patentes militares, políticos de todos os quadrantes, ministros, todos eles espalhados pelo espaço onde se fala a língua portuguesa. Eu só quero enaltecer e agradecer reconhecidamente o que esta variação da Câmara Municipal de Coimbra fez pelo Museu, atendendo a que já houve anteriores presidentes da Câmara, que foram inclusivamente alunos do Colégio Nunovares, e que se recusaram a atender aos nossos pedidos. Esta variação na pessoa da sua presidente, logo que foi contactada para a criação do museu, ficou receptiva, e desenvolveu todo este processo que hoje culmina aqui com a assinatura do protocolo. É só estes agradecimentos que eu queria fazer. Tomar é um conselho que tem uma história múltipla, que vai desde a romanização até àquilo que nós queremos projetar no futuro, que é a Smart Cities. No entanto, há algo que é transversal a estas várias épocas históricas que estão patentes no nosso conselho, que é o conhecimento. Tomar teve sempre ligado ao conhecimento. Para o bem e para o mal, em alguns momentos da nossa história, foi daqui de Tomar que tivemos as cortes para o rei Filipe I de Portugal e II de Espanha. E, portanto, sempre foi um espaço de debate, de ideias livres, pelo menos em alguns círculos. E aqui o conhecimento liga-se, obviamente, à educação. E na educação, o colégio ou os colégios Nuno Álvares são uma peça incontornável daquilo que é a educação, não só no nosso conselho, mas também no nosso país. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti